A votação da reforma da Previdência coloca um fim na relação afável entre Ciro Gomes e a deputada Tabata Amaral. Em áudio e vídeo, reportagem de Natasha Mazzaro. O voto da deputada Tabata Amaral do PDT a favor da reforma da Previdência levantou uma discussão importante sobre a atuação dos partidos políticos. 34 parlamentares contrariaram as orientações de voto das bancadas que fazem parte. Eles estão sujeitos a punições e até ameaçados de serem expulsos das legendas. Desde quarta-feira, quando a deputada Tabata Amaral saiu em defesa das mudanças na aposentadoria, ela e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, trocaram farpas em relação ao tema. Neste domingo, a parlamentar usou o espaço que tem no jornal Folha de São Paulo para, segundo ela, fazer uma provocação saudável sobre o ocorrido. Tabata criticou as estruturas antigas de comando de muitos partidos e afirmou que muitas siglas já não representam, de fato, a sociedade. De acordo com a deputada, a renovação política que está em curso, na qual ela diz fazer parte, agrava o quadro de conflitos internos dos partidos, mas que é racional pensar no Brasil. A reflexão de Tabata Amaral foi feita quase um ano depois dela, junto com o então presidenciável Ciro Gomes, lançar a candidatura à deputada federal. O ex-governador do Ceará, que defende a saída da deputada do PDT, disse neste sábado que está sofrendo com essa questão, já que foi ele quem a estimulou para entrar na política. Para Ciro Gomes, a parlamentar fez dupla militância e criticou a atuação do movimento a qual Tabata participa, chamado de Acredito. Eu acho que todo mundo participa de qualquer movimento, mas se você tem um partido clandestino para burlar a legislação que proíbe financiamento empresarial, isto é uma coisa muito mais grave. E você pega a partir de um partido clandestino, que tem suas regras próprias, seu programa próprio, você se infiltra nos outros partidos e usa os outros partidos, fundo partidário, tempo de TV, consciente eleitoral, para se eleger e fazer o serviço do outro partido, aí é problema de dupla militância, não tem nada a ver com qual é a compreensão de reforma da Previdência que nós temos. No entanto, o porta-voz do movimento, Arthur Queiroz Silva, afirma que antes das eleições, o PDT assinou um compromisso com o Acredito, dando autonomia para os candidatos dentro do partido, e que Ciro Gomes sabia dessa condição. Arthur também saiu em defesa do movimento, e disse que eles só recebem dinheiro de pessoas físicas. A gente nunca recebeu um centavo de doações empresariais e nem do governo, então a acusação do Ciro Gomes é uma acusação mentirosa. A gente não esperava de um presidenciável que ele estivesse promovendo fake news pelo país, isso prejudica a nossa democracia e é um péssimo exemplo de liderança para a nossa população. Tabata Amaral é cofundadora do Acredito. Fundado em 2017, o movimento tem como principais bandeiras a renovação da política, o combate à desigualdade e a rejeição à polarização. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, afirmou nesse domingo que a deputada federal Tabata Amaral defende uma democracia da conveniência e acha bom quando o partido decide como ela quer e ruim quando decide como ela não quer. A fala de Carlos Lupe rebate esse artigo de Tabata Amaral, publicado na Folha de São Paulo, em que ela critica a falta de mais democracia interna nas estruturas partidárias. A deputada vem sendo alvo de críticas dos co-religionários por ter votado a favor da reforma da Previdência na Câmara, descobrindo uma ordem interna da sigla, já que o PDT tinha fechado questão. Nesse artigo, como nós já destacamos, a parlamentar afirma que os partidos tentam se modernizar, mas ainda ostentam estruturas antigas de comando e, na maioria, faz falta mais democracia interna. Será mesmo, Bruno? Eu não sei aí quem enganou quem, porque não era novidade para ninguém aqui no planeta Brasil. Bruno, vamos começar de novo, o microfone estava desligado. Vamos lá. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Bom, eu acho que não era novidade para ninguém nesse planeta Brasil que o PDT tinha essa natureza ideológica, o Carlos Lupe e o Ciro Gomes eram Carlos Lupe e Ciro Gomes. Talvez só a Tabata que entrou ali ou enganada ou se deixou enganar. O fato é que o PDT se comportou como tem se comportado, então aí há uma coerência, embora seja uma coerência que afeta diretamente o destino do país, não só o futuro, mas o presente imediato. E, claro, a expulsão ou ameaça de expulsão de um quadro do partido é o direito do partido. Agora, isso mostra exatamente quais são as escolhas do PDT em relação a um projeto de país. E o Ciro Gomes tem feito o que ele faz de melhor, né? Que é acusar as pessoas que ou o contradizem ou que, de alguma forma, fazem o que ele não gostaria que a pessoa fizesse. E a Tabata tem se posicionado. Agora, é preciso lembrar o seguinte. A Tabata votou pela reforma, mas também votou por alguns destaques que, de alguma maneira, desidratam a reforma. Então, por um lado, ela fez o que era correto, que era apoiar essa reforma fundamental e necessária, mas, por outro lado, também ela privilegiou aqui alguns grupos que se tornaram exceções à regra que a maioria de nós vai ter que cumprir. Ô Josias, e num exercício de adivinhação, o que estaria pensando o Leonel Brizola desta crise, hein? Esse barulhinho que a gente ouve ao fundo é o Brizola se revirando no túmulo, né? Agora, eu acho o seguinte, o sistema partidário brasileiro, ele está apodrecido. E as cúpulas partidárias têm dificuldades para lidar com essa novidade, que são os movimentos surgidos a partir da sociedade, né? Os parlamentares têm que se incorporar aos partidos, e aí você cria esse atrito. Agora, esse oposicionismo vazio, se a gente fosse comparar isso com uma fornalha de ideias, essa retórica de gente como Ciro, como Lupe, isso daí seria a fuligem. A oposição, sem contraproposta, não é política, é um exercício do espírito de porco, né? Os dissidentes, eu acho, deveriam, que nós não estamos falando só de Tabata Amaral, né? A dissidência é maior. Acho que esses dissidentes deveriam sair dos partidos, antecipando-se a eventuais punições, abandonando o PDT e o PSB, que também teve dissidência, né? Juntos, se eles se reunissem na Câmara, eles formariam hoje uma frente de 18 deputados. Quase do mesmo tamanho do PDT, que seria reduzido a 19 cadeiras, e do PSB, que passaria a ter apenas 21 assentos na Câmara. Eu acho que, em meio a esses homens de negócios do Centrão e aos órfãos do Lula, o surgimento dessa esquerda racional, dessa meninada, é uma lufada de ar fresco na política.